Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Obrigado pelo carinho da audiência, canal não para de crescer, aumentou o movimento nesse final de semana! Obrigado, de coração, tá? Pela confiança no meu trabalho. Muito obrigado a todos que deixaram like, que comentaram ou que simplesmente assistiram os meus conteúdos ao longo desse ano todo, né? De 2022 que tá chegando ao final. O assunto é Mário Fernandes, o vaga bancou a contratação de Mário Fernandes pelo Internacional e eu recebi dezenas de pedidos pra fazer isso que farei agora. Agora, react, mostrar Mário Fernandes, que não joga desde maio, atuando com a camisa do CSKA Moscou da Rússia. Cês têm noção do que joga de bola esse rapaz? Cês têm noção do tamanho da contratação que o Internacional tá fazendo? Eu, sinceramente, acho que tem muita gente realmente empolgada, mas tem muito Colorado que tá, assim, com dúvida. E é por isso que eu vou mostrar. Antes eu vou te dar um bônus. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, eu vou te deixar um bônus de 1xbet. 1xbet, que é o principal bookmaker de apostas do mundo, chegou a hora de ver quem é que tem farinha no saco. E quem chegou? Marrocos e França de um lado, Croácia e Argentina de outro lado, nas semifinais da Copa do Mundo. E o 1xbet vai pagar bem demais. Bem demais! Entra lá, te registra e pega o meu bônus promocional. Qual que é a minha informação? Tem muita gente perguntando. Vaguinha, o empresário negou a informação e tal, gente. Empresário nenhum confirma negociação antes do clube anunciar de forma oficial. Então, calma. Calma. Reapresentação é só quarta-feira. E Mário Fernandes, todas as informações que tenho, checando, confirmando, apurando, ele vai chegar e estará no Beira Rio na próxima quarta-feira. Realizou exames médicos, realizou exames médicos lá em São Paulo. Profissionais da área da saúde do Internacional, médicos, fisioterapeutas, foram até São Paulo. Essa é a informação que eu recebi. E deram um ok para o Inter assinar com o Mário Fernandes por uma temporada. Tem polêmica sobre salário, mas eu não quero falar sobre isso agora, tá? Essa é a informação. Mário Fernandes se acertou com o Internacional por uma temporada. E que baita contratação, gente. Quem não quer ele com a camisa vermelha? Que mor das costas. Que mor das costas de raiva. Porque ele é nosso. Mário Fernandes com vocês. Eu vou avaliar junto com vocês aqui, aproximando a tela, para que vocês possam assistir com um pouco mais de qualidade. Lateral apoiador, marcador. Por vezes atuando na segunda linha do meio de campo. Olha aí o Mário Fernandes dando assistência. Sempre dentro da área. Vocês vão ver gols do Mário Fernandes. Gols do Mário Fernandes. Com um poder muito forte de marcação. É um jogador alto. Deixa eu confirmar aqui. Ah, o computador está fechado. Mas ele é um jogador alto, tá? Tem 32 anos de idade. Jogando aí pelo CSKA. Respeita, abraçadeira. É capita. É capita. Ele que tem cidadania russa. Jogou a Copa de 2018. A Rússia não foi para essa Copa lá no Catar. Olha aí o gol do Mário Fernandes. Ó, chegando. E o cruzamento preciso. Bola na trave. Voltou para ele. E agora? Bote certeiro. De carrinho. Cara, o jogador que se entrega dentro de campo, tá? Se entrega. Já ouvi dizer, né? Gremista, amigo meu. O Lucas. Olha aí o golaço de cabeça, ó. Sempre dentro da área. Abraçadeira de capitão. Será que tinha moral na Rússia o Mário Fernandes? Vocês estão de brincadeira. Que contratação é essa? O Lucas, gremista, me mandou uma mensagem. Dizendo. Esse cara não quer mais jogar bola, Vaguinha. Esquece. O Inter vai pagar uma banana para ele. Ah, meu amigo. Aceita. Que dói menos. É o Tri da América. É o Tri da América. Olha ali, ó. Defendendo. Bom na bola aérea. Reforça muito o setor na bola aérea. Aí vocês vão perguntar, mas Vaguinha, o que que o Inter quer com o lateral direito? O Bustos. Tá aí. É um dos melhores da América. É verdade. Vamos jogar com os dois. Vamos jogar com os dois. O Mário vai na segunda linha. Na segunda linha. E o Bustos fica na dele, na lateral. Olha aí. Ó, ó. Ele apoia também. Reveza. Reveza. Entra no time. Na posição do Edenilson, do Maurício. Ele pode jogar como volante? Pode. Pode ser o primeiro volante? Pode. Pode ser zagueiro? Pode. Esse cara joga demais, gente fina. Jogador que sabe lidar. Eu acompanhei o início da trajetória dele, com as polêmicas, né? Do sumiço, quando ele foi embora. Agora ele pediu lá pro CSKA. Ele tem contrato com o CSKA. É importante que vocês saibam isso. O Inter tem boa relação com o CSKA, porque negociou com o CSKA, o lateral esquerdo do Moisés. Então aí teve também... Teve aí também a... O fato de ter uma boa relação, né? Olha aí, ó. No desarme. Ali foi o Bruno Fux que chegou no carrinho, ó. Ó o cruzamento dele, ó. Pra área, ó. Sempre chegando com força. Sempre ocupando esse lado direito aqui, ó. E botando na área. Ó lá. Truviscou. De novo, aparecendo. Bom cruzamento, hein? Bom cruzamento. Central avante. Aqui é ruim. Aí não adianta. Aí. Aparecendo muito bom na bola aérea. O Inter ganha um jogador que tem uma bola aérea muito forte. Muito forte. Vamos ver de novo, ó. Cruzou pra trás. Boa, boa chegada. Boa chegada, ó. Marcando, marcando, marcando. Bote certeiro. Reforça demais o nosso setor pelo lado direito. O Bustos é titular da lateral direita. Pode segurar um pouco o Mário Fernandes e soltar o Bustos. Tu pode ter o Bustos ali pra... Né? Com mais gás, voltar pra ajudar. Solta o Mário Fernandes pra ele cair por dentro. Pra amassar... Pra ajudar a armar. Pra ele entrar na área. Pra fazer gol de cabeça. Cara, dá pra utilizar ele em muitas funções. Muitas funções. Agora, tem que ver, gente. Tem muita gente. Ah, será que não pode ser o nosso volante e tal? O primeiro volante. Tem que ver o que o Mano pensa, né? Tem que ver o que o Mano pensa. E certamente o Mano já conversou com ele. Eu não tenho informação. Mas certamente o Mano já bateu um papo com ele, né? É... Ó. Todos esses lances aí pelo CSKA. Onde ele tinha muita moral e jogava como capitão do time também. Ó. Fechando como lateral. Bote certeiro. Bote certeiro. Dentro da... Salvando o gol embaixo. Embaixo dos paus. Ó. Domina e cruza pra área, ó. Ó. Apareceu de cabeça. Vamos ver. Ó. Defendendo. Tirando. Aumenta muito o poder de marcação na bola aérea. Talvez esse seja o único problema que o Bustos tem. Né? E tem um outro detalhe, né? Ele... Ele... Ele assina contrato com o Internacional nos próximos dias de um ano. Um ano de contrato. Tem aí Vitão. Que a gente não sabe o que vai acontecer com o Vitão no meio do ano. Então tu pode ter... Numa emergência botar ele como zagueiro. Emergência? Não. Daqui a pouco o Mano conversa. Tu vai ser zagueiro aqui. Pode formar uma dupla de zaga com o Vitão. Né? É. O Bustos, gente. A gente precisa falar sobre o Bustos. Enquanto vocês continuam vendo aí. O Bustos joga muita bola, cara. Então amanhã ou depois o Inter pode receber uma proposta pelo Bustos. E negociar o jogador. Então... O que vocês acharam? Eu quero a opinião de vocês sobre Mário Fernandes agora. Tá? Eu quero a opinião de vocês sobre esse jogador. Onde ele pode... Onde ele pode jogar? Eu prometo que vou ali debater com vocês, tá? Onde ele pode jogar? Onde vocês gostariam de ver ele jogando? Na lateral? Na segunda linha do meio pelo lado direito? Ou como primeiro volante? Ou como zagueiro? Formando uma dupla com o Vitão? Eu quero a opinião de vocês. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Não esquece. Deixa o like nesse conteúdo. E eu quero saber quem vai ser o primeiro a comentar aqui embaixo. Até a próxima. Que grande contratação. Que loucura. Mário Fernandes é nosso. Tchau. E ainda mais! Mário Fernandes. Mário Fernandes. Mário Fernandes. Quando